E aí Binho, e esses autógrafos aí? Então esse é alguns dos shows que nós fizemos lá em Itajubá César Paulinho, Taíde Alexandre e o primeiro foi o Otávio Augusto Gabriel Foram os outros que não teve como pegar os autógrafos Dick Renner Daora Bacana Maurício Mauri Leide Laura também Leide Laura Bacana Música 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 Os caras são bons mesmo. Os caras são bons. Os caras são bons. Os caras são bons. agora, né? Não é dupla. Tem os dois filhos tocando comida, né? Mas falta a mulher pra cantar junto. A mulher é só pra usar. Se fosse eu, tava cantando junto. Mas vamos fazer junto, só podemos? Fazer uma dúvida. Ficar daqui e pegar os três. A dúvida dura, né? A blusa vermelha? Pode ser? Vamos lá, Abraim. Põe a blusa vermelha pra nós. Tchau, tchau.